Boa tarde, Geraldo. Agradecer a oportunidade à Edvinilza, ao portal. Sobre o recadastramento, quando a gente iniciou aqui em 2017, eu ainda era o secretário de desenvolvimento, e chamei o prefeito e falei, Dinho, é impossível a gente governar e arrecadar impostos, inclusive o IPTU, com esse cadastro. O nosso cadastro aqui era de 1989. Então, quando a gente analisou a documentação, todo o cadastro, a gente notou que havia muitos lotes vagos, havia muitas casas que estavam desatualizadas, ou seja, as pessoas iriam, faziam novas reformas, aumentavam seus imóveis e não vinha aqui na prefeitura demonstrar esse aumento nas áreas construídas. Então, a gente contratou uma empresa, essa empresa foi a campo e realizou o recadastramento imobiliário. O bom é que a gente não aumentou o IPTU, a gente não teve um aumento do valor do IPTU, simplesmente chegamos e atualizamos o banco de cadastro de imóveis da cidade. A gente não houve aumento de IPTU, só realmente cobrou o que realmente é devido. O senhor falou que, nesse recadastramento, basicamente duplicou a arrecadação, que saiu de um valor de R$ 1,9 milhão, basicamente para R$ 4 milhões. É isso mesmo? Isso, exatamente. Quando a gente começou e a gente analisou, a nossa arrecadação de IPTU era de R$ 1,8 milhão. Com o recadastramento, em 2018, a gente já chegou a alcançar, de receita bruta, e não de arrecadada, a arrecadada aproximou de R$ 2 milhões. A gente conseguiu chegar com o recadastramento a R$ 3,8 milhões. Uma arrecadação bruta, não uma arrecadação que realmente houve de fato. Uma arrecadação que houve de fato, ano passado, gerou em torno de R$ 2 milhões, R$ 2,2 milhões. Além do recadastramento, a boa administração faz parte, realmente, do fato de a gente estar cumprindo com as nossas obrigações. Apesar da crise financeira, apesar da crise do Estado, apesar da falta de repasse, da retenção de repasse devidos ao município, a Prefeitura vem dando conta de arcar com as suas despesas, dando para a população um trabalho que realmente ela merece, de saúde, educação, merenda escolar, transporte escolar, reforma de estradas rurais, uma vez que o nosso município é muito grande, ela é muito extenso. Então, essa arrecadação própria, ela é muito importante para a cidade, para a Prefeitura, uma vez que todo esse dinheiro retorna para a população, em saúde, educação, igual eu acabei de ressaltar aí. Geralmente, em todas as cidades, o IPTU é cobrado logo no início do ano. A gente acredita que, no início do ano, os contribuintes, eles estão já sobrecarregados de impostos, de dívidas. Uma vez que temos o IPVA, temos a ressaca do ano novo, as pessoas se confraternizaram, vem material escolar. E se você coloca para as pessoas mais o IPTU, o IPTU é o menos importante de todas essas despesas aí. O que acontece? Uma vez que a gente jogou para agosto, que é a data da nossa cobrança do IPTU, a gente acredita que a arrecadação vai ser melhor, uma vez que o contribuinte vai ter mais condições financeiras de estar arcando com esse tributo, que é o IPTU. Então, esse é o pulo do gato, essa é a jogada. E eu coloco o vencimento dele no meio do ano, uma vez que o contribuinte não está sobrecarregado de dívidas. Outra questão que nós gostaríamos de abordar é com relação à questão do alvará. Isso, o nosso alvará aqui, ele é anual. Todas as empresas, todas as pessoas jurídicas que atuam na nossa cidade, que têm o funcionamento e sua localização aqui dentro do nosso município, eles têm que vir a todo ano, no início do ano, e pagar para concessão do seu alvará, seu alvará de localização e funcionamento. Então, às vezes, os municípios, eles, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, de 5 em 5 anos, eles acabam se perdendo a arrecadação com isso. Então, uma vez que a gente traz isso para o vencimento anual, a gente acaba refletindo em uma arrecadação melhor e maior. Bom, Geraldo, como eu já ressaltei, a nossa administração, ela zela muito pelo bom gasto do dinheiro público. Então, quando a gente previu que, até o final do ano, a gente chegaria com esse déficit de repasses do governo do Estado, a gente começou a administrar de uma outra forma. A gente começou a pagar os professores, pagar a folha de pagamento da saúde, pagar equipamentos, algumas compras que não têm como fugir do dia a dia, com o recurso próprio da Prefeitura. Então, quando a gente fala assim, o IPTU volta para a cidade, muitas vezes o cidadão não sabe que o governo do Estado não está repassando, um repasse obrigatório, e que a Prefeitura está suprindo esse desfalque com o seu dinheiro próprio. Então, a Prefeitura fez isso. Então, enquanto muitas prefeituras parcelaram o seu décimo terceiro, parcelaram, atrasaram o pagamento mensal, a Prefeitura de Samonte fez o contrário, andou na contramão disso tudo. A gente não atrasou, pagou o décimo terceiro em dezembro, a gente nunca atrasou nenhum salário, a gente paga geralmente ao dia 2 ao dia 7 de cada mês. Então, assim, o que houve de desfalque do governo do Estado, a Prefeitura arcou com o seu dinheiro próprio arrecadado aqui dentro do município. Então, quer dizer que a Prefeitura de São Antônio do Monte passou incólume por essa crise? Isso, exatamente, sem percalço nenhum. A gente enfrentou bem, de peito aberto, com a população entendendo a situação, porque muitas das vezes a população cobra um investimento maior em determinada área, por exemplo, o Carnaval. A Prefeitura não realiza Carnaval, a nossa administração não realiza, mas, em contrapartida, não deixa faltar serviços essenciais à cidade, à população, como o transporte escolar, um remédio na farmácia, uma UPA em pleno funcionamento, uma folha de pagamento em dia. Então, são diversos outros atos dentro da administração que a gente tem, que outras prefeituras não estão tendo aí agora. Ok, Lucas, obrigado pela entrevista. Queria saber com você se alguma coisa que você gostaria de colocar a mais que nós não tenhamos perguntado. Eu sou agradecido a você, Geraldo, para dar essa oportunidade aqui, para a gente estar falando, expondo um pouco aqui da nossa administração, do esforço que cada um faz, do esforço que cada secretário faz, do próprio prefeito de Indubras, que é uma pessoa incansável, viaja o tempo todo, está em Belo Horizonte quase todo dia, toda semana, Brasília todo mês, o dia está lá. O vice-prefeito também assume o seu papel de administrador, um papel muito importante na nossa administração. O que eu quero falar para a população é para a população continuar abraçando a nossa administração, continuar acreditando no nosso trabalho, assumindo também a sua responsabilidade, por exemplo, no fato de pagar um tributo, de estar em dia com a prefeitura, porque a nossa administração tem feito o melhor para a população, o melhor para a cidade. Enfrentou toda a crise financeira, atravessou o governo Dilma, o governo Temer, agora vem com o governo Bolsonaro, atravessou tudo de cabeça erguida, com o pé no chão, sem fazer extravagância. Então, o meu pedido é que a população continue acreditando na nossa administração.